Meu povo, agora há pouco nós mostramos a situação crítica que estão vivendo os moradores do Nova Esperança. A Águas de Manaus enviou uma nota informando que equipes vêm trabalhando nos últimos dias para solucionar o problema que está prejudicando o abastecimento de água na Rua 13 e adjacências. Mas ontem, diversas ruas foram avaliadas e as anormalidades identificadas estão sendo corrigidas ao longo do dia de hoje com a prioridade máxima entre todas as demandas recebidas pela empresa. E a gente vai ficar aguardando aqui ver se esse negócio vai ser resolvido. Atenção, meu povo querido Amazonas, nos quatro cantos de Manaus temos oportunidade para você mudar de vida. Atenção Manaus, zonas oeste, leste, norte e centro-sul, veja a dica da Microlins. Confira. Você quer ser um profissional de sucesso? A Microlins é o maior e melhor centro de formação profissional do Brasil. São mais de 50 profissões para mudar sua vida. Curso de alta empregabilidade. No curso administrativo total, você é preparado para as áreas administrativa, fiscal, contábil, vendas, departamento pessoal e muito mais. Esse curso vai te deixar apto para muitas vagas de emprego. Não perca tempo. São cursos nas áreas de informática, robótica, administrativo, farmácia em inglês. Microlins. Conhecimento que transforma. A cada dia o mercado de trabalho está mais exigente e precisa de profissionais completos. E você está pronto? Faça a Microlins a melhor e maior escola profissionalizante do país. Na Microlins você tem cursos de alta empregabilidade. Ligue agora mesmo e junte-se a mais de 4 milhões de alunos formados. Na Microlins você tem a qualificação completa em mais de 50 profissões do curso administrativo total. Você é preparado para áreas administrativa, fiscal, contábil, vendas, departamento de pessoal, informática. Não perca tempo. Na Microlins são cursos nas áreas de informática, robótica, administrativo e inglês. Aproveite também para saber do curso de inglês com material grátis. Curso de padrão prêmio. Chegou a hora de você aprender inglês de qualidade. Saia do básico. Hoje tem super promoção que as primeiras 50 ligações ganham desconto de 30% em todo o curso. Promoção 30% de desconto no curso e os livros grátis. Isso mesmo. Para toda Manaus. Inclusive nos cursos de inglês e EnglishPen. Os livros são gratuitos. Não perca esta oportunidade. Ligue agora mesmo e aproveite. Microlins. Conhecimento que transforma. www.microlins.com.br Olha, tiroteio. Presta atenção porque mais de 20 tiros foram ouvidos pelos moradores da rua Professor Carlos Mesquita. Antiga rua do Areal em frente a uma creche. De acordo com a polícia, sete homens chegaram atirando contra uma vítima que teria sido confundida com um traficante. Meixa Piama. 20 tiros disparados aqui na rua Professor Carlos Mesquita. Antiga rua do Areal. O bairro é o Santa Luzia. Zona sul da capital. Nos últimos dias, o bairro e os outros bairros próximos têm se tornado uma verdadeira guerra entre as facções criminosas. Várias tentativas de homicídios têm acontecido. Na manhã desta quarta-feira, por volta de 10h30, sete homens chegaram aqui na rua, estacionaram e desceram. Eles caminharam até uma vítima que estava poucos metros ali na frente. Eles já chegaram disparando contra esse homem que eles teriam confundido com o suposto traficante. Eles atiraram várias vezes. A vítima, para se defender, fugiu desses criminosos. Só que ela ainda chegou a ser atingida nas pernas. Depois de atirar várias vezes contra a vítima, que seria o alvo errado desses atiradores, a vítima foi encaminhada para o SPA da zona sul da capital. Em seguida, esses suspeitos fugiram nessa direção e não foram mais identificados. Os policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária chegaram aqui no local, conversaram com os moradores que foram testemunhas desse tiroteio na manhã desta quarta-feira. Eles ainda chegaram a fazer buscas por esses suspeitos, mas ninguém foi encontrado. Um dos carros que foi atingido com as marcas de tiros foi esse caminhão. Aqui é possível ver a marca da violência desse tiroteio, que deixou os moradores aqui do local extremamente aterrorizados. Outro veículo também que foi atingido foi este aqui do outro lado da rua, que acabou furando o pneu deste carro. Outro carro que estava bem mais ali na frente também foi atingido por um dos disparos. E esse tiroteio aconteceu em frente a essa creche aqui no bairro de Santa Luzia. E esse não é o primeiro tiroteio que acontece aqui no local. Aqui ainda é possível ver uma cápsula deflagrada. Uma cápsula de uma calibre 380 que comprova que esse tiroteio aconteceu aqui na antiga rua do Areal. Aqui também no muro da creche é possível ver as marcas de balas, o que comprova um grande perigo, já que aqui dentro várias crianças estavam estudando no momento desse tiroteio. Os moradores estão assim, todos trancados dentro das suas residências. De acordo com alguns moradores aqui da área que não quiseram gravar entrevista por medo, eles informaram a nossa equipe de reportagem que esses atiradores seriam traficantes ali do Cajual, que fica bem próximo aqui ao bairro Santa Luzia. Eles teriam vindo aqui para a rua para matar um desafeto deles, um outro traficante. O quadro de saúde da vítima que foi atingida pelos tiros não foi divulgado, mas ela permanece internada no SPA, aqui da zona sul da capital. Essa que história, hein? É, meu amigo, o negócio é desse jeito, dessa forma. Dessa maneira. Dessa maneira. É para ir embora? É? É, tudo que acabou, acaba. Beijo do coração, eu volto a morrer em 10h30. Tchau, tchau, meu povo querido! Tchau, tchau! Tchau, tchau!